Música Sabe aquele São João que vai dar saudade minha gente? Pois é, vai dar saudade ou não vai dar Elisângela? Vai sim, o ano todo é saudade do São João de Irecê E agora então esse foi muito top O que é que teve de interessante e de legal? A organização, o prefeito dá de parabéns, a organização do São João foi maravilhoso A ornamentação também foi massa E o forrozinho? Bom demais Você dançou muito forró ou você é daquelas forrozeiras mais tímidas? Eu sou mais tímida É? Sim Mas aproveitou todos os dias? Mais ou menos Por quê? Não, não aguento Tem que trabalhar, né? Mas o forró foi bom, porque você já está dando aquela saudadezinha Quando acabou, já está dando saudade desde hoje O que é que você falaria para o forrozeiro saudoso? É forró bom Foi bom, minha gente, foi bom mesmo, viu? E está sendo ainda forró para sempre Claro, e a gente aqui no Arraia do Atarde 2023 acompanhando tudo Arraia do Atarde 2023 São João da Bahia, o maior São João do mundo Governo do Estado